Desde que o mundo é mundo, discutimos e tentamos descobrir o que existe além da morte. Para cada cultura, a morte tem um significado diferente, mas sempre com a mesma importância. Para os orientais, por exemplo, sejam eles japoneses, chineses, indianos ou tibetanos, influenciados pela cultura budista, a morte é vista como um renascimento, um momento de grande alegria e o luto é celebrado com o uso de roupas brancas. Em diversas religiões, o homem encara a morte como uma passagem, uma viagem de um mundo para o outro. E além dessa teoria, existem muitas outras que quase ninguém conhece. Ficou curioso? Eu sou o Guilherme Marques e eu te apresento agora as 5 teorias bizarras sobre a vida após a morte. Número 1, Tuonella. Os povos antigos da Finlândia acreditavam que as almas, após o corpo morrer, eram arrastadas até Tuonella, o mundo dos mortos, por meio do rio Tuone. A responsável pelo carregamento das almas seria a deusa da morte, Tini. Acreditava-se que Tuonella era uma reprodução do mundo como ele era conhecido, só que com almas sofredoras e em constante dor. As pessoas acreditavam que era permitido levar alguns itens de sobrevivência até lá e que, além disso, podiam ir visitar entes queridos, embora a viagem fosse considerada super perigosa e muitas vezes mortal. Detalhe, o rio Tuone era cheio de cobras venenosas. Número 2, Chibalba. Esse é bem pesado, viu? Prepara aí seus ouvidos. Chibalba é um lugar na mitologia maia descrito como um mundo subterrâneo governado por espíritos de doenças e morte. Nesse lugar, os deuses da morte torturavam as almas condenadas de maneira extremamente cruel e bizarra, com o poder de fazer jorrar pus dos corpos das pessoas e causar vômitos de sangue. Como se não bastasse, as almas eram constantemente levadas ao erro em caminhos duvidosos até chegar a Chibalba, composta por seis casas, chamadas de Casa Escura, Casa do Jaguar, Casa da Navalha, Casa Quente, Casa do Morcego e Casa Gelada. Número 3, Endocanibalismo. Existem algumas práticas de pós-morte promovidas por tribos indígenas, principalmente as mais antigas que habitam o continente americano desde os períodos pré-históricos. Uma delas é a prática do endocanibalismo. Quando alguém da mesma tribo morria, para que seu espírito permanecesse entre eles, tinha seus ossos torrados e moídos e, posteriormente, misturados com um purê de banana. Delícia! Esse estranho prato era servido a todos os membros da tribo em meio a um ritual fúnebre. Assim, acreditam eles que o morto manterá o seu espírito dentro da tribo. Sua coragem, sua sabedoria, entrará grande fartura para o povo. O endocanibalismo não tem a violência do canibalismo, pois não ocorre para saciar a fome, mas sim para saciar o espírito e louvar o morto. Número 4, Duat. A versão egípcia para a vida após a morte descrevia um ambiente Duat, governado pelo deus da morte Osíris. O espaço é descrito de maneira parecida com a terra, mas com alguns detalhes místicos como lagos de fogo e paredes de ferro. O caminho até Duat incluía o encontro com guardiões nada simpáticos, metade animais e metade humanos, com nomes como Bebedor de Sangue ou Comedor de Excremento. Uma vez dentro de Duat, a pessoa teria o seu coração pesado ao lado de uma pena. Se o órgão fosse mais pesado que a pena, a pessoa o entregaria para que fosse devorado pelo demônio a morte. Uma vez condenadas, as pessoas teriam uma eternidade de punição, como andar o tempo todo de ponta cabeça, ser constantemente picado por serpentes ou ainda ter o seu corpo devorado por demônios. Número 5, Diyu. De acordo com os chineses, cada pessoa deve passar por 134 infernos de tortura e dor antes de reencarnar. Antigamente, o número de infernos descrito na cultura deles era bem maior, 96.816. Esses níveis ou infernos têm nomes autoexplicativos, como Câmara da Língua Rasgando, Câmara das Tesouras, Montanha de Facas, Morro de Gelo, Caldeirão de Óleo Fervendo, Piscina de Sangue, Cidade do Suicídio. O pior inferno, que é o último, é conhecido como Avis e é reservado apenas para os piores pecadores de todos, sem chances de reencarnação. Uma história mais bizarra do que a outra, né não? Gostou? Um grande abraço pra você então e até o próximo vídeo. Tchau!